O Brasil tem uma das melhores televisões do mundo e você não paga nada para assistir sua novela favorita. Então por que você tem que pagar para ter acesso à internet? Agora isso acabou. Chegou o IG, a internet grátis. IG é a democratização da internet no Brasil. Num país que precisa tanto de educação e de informação, é uma verdadeira revolução que todos tenham acesso grátis à internet, como tem acesso ao rádio e à nossa fabulosa TV. IG, a democratização da internet no país. Chegou o desodorante doge. O único que combina os mais efetivos ingredientes antitranspirantes com um quarto de creme hidratante que cuida da sua pele. Como modelo, você daria uma ótima recreadora. Como juiz, você daria um ótimo pintor. Como jornalista, uma ótima técnica em informática. Você tem muitas formas de melhorar a escola da sua comunidade. Doe o tempo que puder. Ajude com o que souber fazer. Voluntário na educação é amigo da escola. Apoio Bahia, 500 anos de Brasil. Garota Verão 2000. Se você tem de 14 a 18 anos, inscreva-se já. Etapa Blumenau. Dia 20 de janeiro, às 20 horas. No segundo piso do Shopping Neumarkt. Inscrições na RBS TV e no Balcão de Informações do Shopping Neumarkt. Promoção RBS TV e Balneário Camboriú. Patrocínio Pepsi. Eu quero é mais. Respire fundo e mergulhe nessa. O estúdio de atores preparou para você o Verão 2000. Um verão para você atuar. Em Florianópolis, cursos de televisão, teatro, canto, corpo, voz, circo, kung fu e gaita. E a oficina de interpretação para TV vai percorrer o estado. Invista na sua formação. Informe-se já. 222-2010. Verão 2000 é no estúdio de atores. O Estação Verão 2000 Atlântida vai invadir a sua praia. Neste final de semana, o Estação Verão Atlântida vai estar em Navegantes. Estação Verão Atlântida. Ginástica, gincana, aeróbica, brincadeiras, vôlei, futebol e vários brindes. E no domingo, o Super Show com a banda Torre de Babel. Pegue sua família, convide seus amigos e apareça no Estação Verão 2000 Atlântida. Na praia de Navegantes, neste final de semana. Estação Verão 2000 Atlântida. O evento de verão que vai agitar o litoral. Estação Verão 2000 Atlântida. Patrocínio, Heringo Básico do Brasil. Zadia Light, leve, gostoso e saudável. Zazterra Internet do Brasil. Telesc 14, o DDD daqui. 14 é mais barato. Apoio, Prefeitura Municipal de Navegantes. O verão McDonald's tem duas deliciosas novidades. Max Summer duplo. Duplo, porque é com duas carnes. E Max Summer super, super, porque é com uma super carne. Tomate. Alface e um amor especial, base no sabor. Sander, Max Summer duplo e Max Summer super, só no McDonald's. Uma forte chuva deixa a cidade de Aurora em estado de calamidade pública. Casas, pontes e plantações foram destruídas. Fim de semana para relembrar a história. Cavaleiros comemoram os 160 anos de prisão e fuga de Anitta Garibaldi em Curitibano com uma internação. Os gols da derrota do Havaí contra o São Paulo e os preparativos do Figueirense do Internacional para o amistoso desta segunda-feira, você vai ver no Estúdio Santa Catarina. E não é só isso não. Esperamos com muitas novidades depois do Sidebar. Até daqui a pouco. Com Antônio e Rosana, um romance que pode dar muita confusão. Eu assumo um compromisso de honra com o senhor seu mercê. O de que eu vou tratar a sua filha Rosana como se deve tratar uma esposa legítima. Você não vai sair daqui sem que o pai dele venha falar comigo antes? O nosso pai não deixou. Pouco me importa que não tenha deixado, eu estou indo embora. Nesta segunda, depois do Jornal Nacional. Terra Nostra. A todo mundo de olho na Globo.